Nada além, nada além de uma ilusão Chega bem, e é demais para o meu coração Acreditando em tudo que o amor mentindo sempre diz Eu vou vivendo assim feliz, na ilusão de ser feliz Se o amor só nos causa sofrimento e dor É melhor, é melhor a ilusão do amor Eu não quero e não peço para o meu coração Nada além de uma ilusão Nada além, nada além de uma ilusão Chega bem, e é demais para o meu coração Acreditando em tudo que o amor mentindo sempre diz Eu vou vivendo assim feliz, na ilusão de ser feliz Sim, amor, só nos causa sofrimento e dor É melhor, é melhor a ilusão do amor Eu não quero e não peço para o meu coração Nada além de uma ilusão Aquilo somos Elias Afi Costa Eu não quero e não peço para o meu coração